O presidente Jair Bolsonaro recebeu a alta do hospital e já está em Brasília. Ele ficou internado em São Paulo entre quarta-feira e domingo. Ao vivo do Palácio da Alvorada, a repórter Ana Luíza Prazer tem mais informações pra gente. Bom dia, Ana Luíza. Bom dia, Renata. Bom dia pra todo mundo que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que já retorna hoje aos trabalhos lá no Palácio do Planalto. Por enquanto, ele está aqui na residência oficial no Palácio da Alvorada, mas o presidente Bolsonaro recebeu alta ontem pela manhã do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado desde quarta-feira para tratar uma obstrução no intestino. O presidente embarcou de volta à Brasília e chegou no início da tarde de ontem aqui no Alvorada. Antes de retornar, ele conversou com jornalistas lá em São Paulo e disse que hoje vai se reunir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos ouvir. Vamos conversar com ele? A questão da Covid. Todo mundo está preocupado, obviamente. Mas estudei, agora tive acesso a estudos do CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. O que mais mata de Covid, em primeiro lugar, é quem está com obesidade. Em segundo lugar, quem está tomado pelo pavor ou pelo pânico. Lembra o que eu falava lá atrás? Temos que enfrentar? É um problema, temos que enfrentar, não temos alternativa. Renata, nos dias de internação, o presidente Jair Bolsonaro despachou do hospital juntamente com a equipe de governo. Inclusive, um decreto assinado por ele foi publicado hoje no Diário Oficial da União, que cria a rede federal de gestão e de incidentes cibernéticos. A medida é para prevenir ameaças e aumentar a segurança das informações dos órgãos e entidades do governo. Após a alta, o presidente segue em acompanhamento médico. Ele deve continuar seguindo uma dieta e precisa também fazer exercícios físicos, como caminhada. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Tá certo, Ana Luísa. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo.